Opa Negrinho Começando a andar, começando a andar E já começa a apanhar Cresce negrinho e me abraça Cresce e me ensina a cantar Eu vim de tanta desgraça Mas muito te posso ensinar Mas muito te posso ensinar Capoeira, posso ensinar Ziquezira, posso tirar Valentia, posso emprestar Mas liberdade só posso esperar Upa Negrinho na estrada Upa pra lá e pra cá Vige que coisa mais linda Upa Negrinho começando a andar Upa Negrinho na estrada Upa pra lá e pra cá Vige que coisa mais linda Upa Negrinho começando a andar Começando a andar, começando a andar E já começa a apanhar Cresce negrinho e me abraça Cresce e me ensina a cantar Eu vim de tanta desgraça Mas muito te posso ensinar Mas muito te posso ensinar Capoeira, posso ensinar Ziquezira, posso tirar Valentia, posso emprestar Mas liberdade só posso esperar Batata, bri, 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 bri Pri, batupá Batata, bri, 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 bri Pri, batupá Batata, bri, 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 bri Pri, batupá Vamos passear E adoraria sim Juntinho os dois Confessando amor Que a gente tem no coração E não esconde pra ninguém Vamos caminhar por aí Olhando o céu e o mar Como inspiração De que o mundo Queria E eu saiba Que eu e ele Somos Namorados Vamos caminhar por aí Olhando o céu e o mar Como inspiração Como inspiração O céu e o mar O céu e o mar Da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da Nos meus olhos seu descanso Que saiba perdoar tudo que faço E querendo brigar me dê um abraço Que fale de chegar e de sorrir E nunca de chorar nem de partir Que tenha uma vozinha bem macia Que fale com carinho da poesia Que saiba me levar devagarinho E faça nos meus passos seu caminho Que saiba aproveitar toda alegria E faça da tristeza o que eu faria Que seja na medida e nada mais Feitinha pro Vinicius de Moraes Enfim que venha logo e ao chegar Vá logo me deixando descansar Oh, só descansar Descansar, oh, descansar Que seja carioca no balanço E veja nos meus olhos seu descanso Que saiba perdoar tudo que faço E querendo brigar me dê um abraço Que fale de chegar e de sorrir E nunca de chorar nem de partir Que tenha uma vozinha bem macia E fale com carinho da poesia Que saiba me levar devagarinho E faça nos meus passos seu caminho Que saiba aproveitar toda alegria E faça da tristeza o que eu faria Que seja na medida e nada mais Feitinha pro Vinicius de Moraes Enfim que venha logo e ao chegar Vá logo me deixando descansar Oh, só descansar Descansar, oh, descansar Descansar Pai, turma e paz Pai, turma e paz Mas se faz o sol, o sol do nosso amor Vai, oh navegador, nossa luz, ouro do céu Dourando a terra é lindo o mar Mas se a luz morrer, pode o sol se pôr Mesmo se chover, seja como for Nosso amor existe Nosso amor existe Ouro no céu Dourando a terra é lindo o mar Mas se a luz morrer, pode o sol se pôr Mesmo se chover, seja como for Nosso amor existe Nosso amor existe Nosso amor existe Ouro no céu Ouro no céu